Olá, sou o Márcio Dottori para o Minuto Náutico. A dica hoje é Fish Finder Portátil. Bem-vindo a bordo. Fish Finder Portátil. Você que gosta de natureza, gosta de pescar e não quer gastar muito em um Fish Finder. Fish Finder é um indicador, localizador de peixe, seria a tradução. Ele, na verdade, marca a profundidade e marca alvos subaquáticos que, entre a superfície e o fundo, normalmente são peixes. Bem, o Fish Finder tem de todo preço. Tem Fish Finder que custa 100 mil reais, que já é um sonar, é muito mais sofisticado. Esse daqui custa menos de 300 reais e você encontra na internet. A marca é Fish Finder mesmo. Ele não tem um fabricante específico, tipo os tradicionais que a gente conhece. Mas, por menos de 300 reais, você tem um Fish Finder Portátil. Por que Portátil? Porque ele usa pilhas, quatro pilhas palitos, AAA. E, claro, nós vamos abrir aqui e vamos ver que é menor do que o Fish Finder tradicional e não tem tantos recursos. Mas é um quebra galho danado. Bem, a caixa é bem apresentada, né? Tem algumas informações aqui no fundo da caixa. Vamos ver o que tem dentro. Bem embalado. O manual está aqui. O manual é relativamente simples. Está em inglês, hein? Bem, esse é o aparelho. A gente vê... Tem o aparelho. O cabo tem pelo menos três metros aqui. Olha o detalhe aqui. O transducer, né? O transducer é o sensor. Esse aqui que fica na água. E tem uma boia. Por quê? Você pode usar isso daqui solto. A boia mantém. Você tem que usar 25 centímetros, mais ou menos, a distância aqui. Deixa a boia aqui. Tem um cone que você fixa aqui para deixar a posição da boia. Então, você joga. Se você quiser deixar ele dentro do barco, muita gente usa em caiaque isso aqui. Mas bote também pode usar. Aí você joga na água e vê a profundidade. Se você quiser, no caiaque não dá, né? Mas num bote você pode fazer uma instalação fixa. Por quê? Porque ele vem o suporte aqui também. Então, vem o suporte para você colocar na popa, no espelho de popa do barco. Aí ficaria uma instalação tradicional. Suporte, tem o parafuso de ar-sinox. Bem feito, bem acabado. E muita gente, quer dizer, não brasileiros, né? Mas pescam com ele no gelo. Faz um buraco no gelo, por isso que tem essa boinha aqui. Mas, nosso caso é caiaque e bote, que temos interesse nisso. Bem, é um aparelho à prova d'água. O visor é pequenininho, tem uma alça de segurança. Repetindo, ele usa quatro pilhas palitos, AAA. Tem que usar alcalina, né? Senão não dura nada. Ele tem todas as funções. Exceto uma função bem importante. Ele vai de 60 centímetros a 100 metros. E pode ser regulado, ajustado em metros ou em pés. Então, 100 metros, para a maior parte dos pescadores, está bom demais. E 60 centímetros, quer dizer, ele pega uma profundidade bem rasa também. Nós testamos isso aqui. Fomos duas vezes para a água com ele. O que a gente notou? Ele tem vários e todos os recursos, quase todos os recursos, de um fish finder tradicional, que custa cinco vezes mais do que ele, ou pelo menos três vezes mais do que ele, né? Então, ele é o mais barato que a gente encontra no mercado. A grande diferença é que, ao contrário de um fish finder tradicional, ele, esse aparelhinho aqui, não marca o perfil do fundo. Ele não tem o perfil do fundo. Ele marca bem a profundidade, mas não marca o perfil do fundo. Então, o que ele marca? Na verdade, ele tem um indicativo, aqui embaixo, para dar o tipo de fundo. Se for pedra, se for muita pedra, se for um monte de areia, se for vegetação, seriam figuras que apareceriam aqui embaixo. Depois, nós vamos mostrar no manual, uma foto disso, como é que é. Isso aqui, nós não conseguimos fazer funcionar, mesmo alterando bastante a sensibilidade. Ele marcou tudo igual. Se pedra, areia, era sempre o mesmo desenho aqui embaixo. Então, nessa parte de indicar o perfil, ou se tem pedra, um monte de areia ou vegetação, não funcionou. Agora, a profundidade foi muito precisa. Os peixes apareceram aqui, tem alarme para peixe. Então, ele cumpriu a função parcialmente. Se vale a pena o investimento, eu acredito que sim. Ele é bem feito, bem acabado. De qualquer maneira, já dando a profundidade, a gente já sabe se tem alguma pedra, tem alguma coisa ali embaixo, ele mostra os peixes. Eu acho que vale o investimento. Não testamos quanto tempo dura a pilha, mas ele tem um economizador de pilha e ele desliga automaticamente, o que é bom. Repetindo, isso aqui é encontrado na internet, Mercado Livre, por exemplo, e outros veículos de vendas de produtos. E custa menos de R$ 300. Veja mais sobre outras dicas de barcos, produtos, em nosso site Minuto Náutico. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, compartilhe, isso nos ajuda bastante.